Olá meninas e mirenos, mais uma florzinha para o canal, vou estar usando a fita número 12, 5 cm, tá vendo? Um quadrado, 5 por 5, tá? Vamos precisar de 5 pedacinhos, tá? E para você recortar, ó, o quadradinho é só você fazer assim, ó. Dobra a fita, dobra aqui certinho, ó, e recorta aqui, ó, tá vendo? Assim que você vai tirar um quadrado certo. Para fazer a florzinha é bem fácil, quadradinho é 5 por 5, vou selar, ó, vou selar aqui. As duas pontinhas, vou vir aqui, ó, dobrar o meio e selar essa pontinha aqui. Vou juntar ela, selei bem e juntei, ó, vai ficar assim. Agora eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Vou fazer isso, vou virar e vou colocar aqui, ó. Assim, ó, vai ficar desse jeito. Então, eu vou pegar essa pontinha, vou dobrar ela pra cá, assim. E vou dobrar essa daqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, e vou só chegar um pouquinho aqui pra pontinha, pra alinhavar tudo junto. Tá? Comentem aí se vocês gostam desse tipo de florzinha. Vou dar quatro pontinhos aqui, ó, já dei dois. Três, pegando toda. Quatro. Tá vendo? Aí, eu vou franzir aqui essa pétala. Ó, ficando assim, ó. Vou franzir aqui a pétala individual, porque se eu alinhavar tudo junto e na hora que eu for puxar, eu não vou conseguir direito. Porque aqui tem bastante camada e a de fita, né? Aí, talvez não tenha um resultado desejado. Aí, eu vou recortar aqui, ó. Com sucesso. Fiz uma. Ó. Dois. Vou fazer mais uma aqui, ó. Celo. Você que está iniciando agora, você vai fazer tranquilo, tá? Só seguir o passo a passo direitinho. Tá? Que você consegue fazer. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá? Se você puder me ajudar assistindo o vídeo até o final, sem pular. Nossa, vai ser maravilhoso. Ó. A gente está contribuindo com o crescimento do canal. Tá vendo? Aí, eu faço assim, ó. Venho aqui com essa parte e jogo pra cá. E com essa, ó, pra cá. Vai ficar assim. E agora, eu só vou acertar aqui a pontinha de baixo. E vou dar quatro pontinhos aqui. Três, quatro. Tá vendo? Não é difícil. Ó. Vou franzir. E vou dar aqui um... Alguns pontinhos pra deixar a pétala bem do jeitinho que eu quero. Tá vendo? Vai fazer todas assim. Ó. Ficam assim as pétalas. Agora, eu vou pegar aqui a agulhinha e vou ir passando aqui por dentro, ó. As cinco pétalas, tá vendo? Elas já ficam certinhas, já. Se ajeitam. Ó, vamos dar, tá dando nozinho aqui. Ó. Tá vendo? Assim. Agora, eu passo aqui pro lado de trás da florzinha. Muito mais fácil fazer assim do que franzir tudo junto. É bem provável que não consiga. Agora, desse jeito aqui, ó. Já fica certinho. A flor. E sem contar que ela fica super linda. Olha só. Vou pegar um pedacinho de feltro pra colar aqui atrás. E um chatãozinho pra colar aqui. Ó. Dois centímetros, círculo de feltro. Vou estar colando. Pode estar colocando na meia de seda. De pato. Ó. Agora, eu vou pegar essa meia pérola aqui, que é de oito milímetros. E vou estar colando ali com cola quente também. Olha só como ficou linda. Comente, por favor, se você gostou. Se você achou o jeito fácil de fazer, tá bom? Obrigada pelo carinho. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.